Bom dia, amigos! E hoje eu estarei ensinando a fazer um recheio bem prático e gostoso. A receita é meio litro de leite, três colheres de maisena, colheres cheias, colheres de sopa, uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Vocês levem ao fogo, misture tudo, leve ao fogo e cozinhe até engrossar. Ah, mas o creme meu ficou grosso. Ficou muito grosso. Não se preocupe. Vamos amolecer ele aqui. Por quê? Eu procuro não deixar o meu creme muito mole, porque quando eu for montar o meu bolo, ele corre o risco de desmoronar. Então, eu procuro fazer os meus recheios um pouquinho mais firme, porque você pode transportar ele longe, assim, que ele não vai desmoronar. E aqui vamos amolecer ele aqui. Vocês podem ver que ele está com uma consistência, assim, meia dura, também não muito dura. E vamos bater ele aqui, vamos amolecer ele aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar, para me amolecer, leite condensado. Por quê? Porque aqui, esse recheio, eu vou fazer ele de sonho de valsa. Então, vamos bater. E aqui, as amigas, podem ver a consistência desse creme. Esse aqui, é o básico de um creme. Esse creme, ele pode receber abacaxi, escorrido, ameixa, pêssego, morango. A fruta que vocês quiserem, pode estar acrescentando aqui nesse creme. Só que, eu desenvolvi uma técnica, que eu achei que fica mais saborosa. Não sei, porque eu ainda não vi, se tem outras pessoas, que acrescentam o que eu vou acrescentar. Aqui, no meu potinho, eu tenho pó de sorvete, de chocolate branco. Então, como eu utilizo bastante, eu compro ele, da seleta, que vem um quilo. Então, eu vou estar acrescentando aqui, uma colherzinha, de café, ou de sobremesa, depende da quantidade do creme. Aqui nesse creme. Por quê? Porque ele vai receber, é, sonho de valsa. Então, ele vai ficar bem saboroso. Aí, vamos voltar a bater novamente, para depois acrescentar os bombons. Voltei a bater, não muito, somente para dar, para dar, para dar leve batida, para misturar o pó de sorvete. E aqui, eu vou estar acrescentando, os meus bombons picados. E aqui, os amigos, podem ver, como ficou esse creme. Fica uma delícia. Então, eu desejo para vocês, boa sorte, e sucesso. que é concordi, Fica? Fica. 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 Fica.